Filha, conversa com a mãe. Ai! Conta que tá te afligindo. É? O que mais? Conta pra mãe. Ela me mandou. Você tá na casa de quem, filha? Conta. Hein? Ficou com vergonha? Você ficou com vergonha? Hein? Hein? Ah, tá. O que mais? Conversa, filha. Conta pra mãe o que tá fazendo. É. O que que você tava fazendo? Conta pra mãe. Tia Fernanda te deu um beliscão na hora que ela pegou você no colo, né? Conta. É, que você começou a chorar, por quê? Ah, não foi um beliscão. É que ela te deu um abraço apertado. Ah. Tia Fernanda te deu um beliscão na hora que ela pegou você 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 na hora que